O cantor e ator chinês Zhang Zhehan, protagonista dos dramas Legend of Yunxi, Everyone Wants to Meet You, The Blooms at Hui Pavilion, George of Warner, se formou na Academia de Teatro de Xangai e fez sua estreia em 2010 no drama Why Love You. Seu primeiro grande papel foi em 2015 no drama Legend of Banshu. Em agosto de 2021, ele foi banido da indústria, de todos os seus negócios e patrocínios, após ser suspeito de visitar o santuário Yazukuni em 2018. O polêmico santuário fica em Tóquio, no Japão, e é polêmico por ter consagrado no passado pessoas que hoje são vistas como criminosos da Segunda Guerra Mundial. O ator também teve suas mídias sociais banidas, seu nome removido das listas de shows e os dramas que ele estrelou foram removidos completamente. Ele afirma que nunca entrou no santuário e registrou um boletim de ocorrência por difamação em 24 de dezembro de 2021. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante.